Fala galera beleza? Os usuários do Reddit estão alertando os assinantes Playstation Plus no PS4 e PS5 e não percam a Ojoia Escondida atualmente disponível nas bibliotecas do PS Plus Extra e Premium. Então, eu só queria destacar este jogo. É um remake, reboot de uma grande série de jogos retro, Wonder Boy, diz a publicação no fórum PS5 Reddit. Monster Boy e o Reino Amaldiçoado é um jogo de plataforma de 2018, que te coloca no controle de Jin, um jovem garoto que tinha uma vida bastante tranquila no fantasioso reino dos monstros. A rotina do menino era pacata, e até o dia em que Nabu, tio de Jin, encontrou uma poderosa varinha mágica que acabou com a paz do local. Aproveitem! Mais informações no link na descrição ou na PSN Store. Obrigado por assistir até aqui, deixe o seu like, inscreva-se, comente e compartilhe com os seus amigos. Deus abençoe a todos, valeu e fui!